Olívia e Maria Júlia estão treinando interpretação e naturalidade em uma oficina para criar um canal no YouTube. Bom dia, tem aquela promoção que está dentro? Olha, você chegou na hora certa. A maioria das crianças, dos adolescentes e dos adultos também, se preocupa com o conteúdo, mas não dá muita bola para o destino da postagem ou a origem de muitas outras. Aí, a segurança digital acaba ficando um pouco de escanteio. Eu vou pesquisando, vou mexendo, essas coisas, porque já que eu estou seguindo esse rumo, eu preciso saber como é que tem segurança nessa área. Eles querem se mostrar para o mundo, mas eles ainda não sabem como se proteger. E eu acho que cabe a nós, os pais, explicar para eles os perigos, a proporção que esses vídeos podem tomar, o que eles podem expor na internet e o que não pode. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 68% de alunos de escolas particulares disseram que os professores ensinaram sobre segurança nas redes. E menos da metade dos estudantes de colégios públicos, 44%, disseram receber essa orientação. Antigamente, a preocupação dos pais era para que os filhos não falassem com estranhos ou não andassem em lugares perigosos. Isso era mais fácil de ser controlado, porque precisava, na maioria das vezes, sair de casa. Agora, com a chegada da internet, é como se o mundo todo viesse para dentro da nossa casa, estivesse ao alcance dos nossos olhos. E é aí que o perigo aumenta. É obrigação dos pais a gente educar também nesse ambiente. Então, às vezes, pegar ali o celular para ver o que está sendo conversado, qual o tipo de ambiente que o filho está frequentando, os diálogos que ele está jogando, os jogos que ele joga, se pode, se tem conversa online. O Nelson tem uma escola de tecnologia para crianças e, pensando nisso, está fazendo uma oficina de férias sobre segurança na internet, usando o Minicraft, um jogo virtual, para evitar que elas caiam em golpes. Não usem a imagem indevidamente. Saibam escapar de conversas online perigosas. Desde o mais básico, por exemplo, as senhas seguras, quanto o cyberbullying, as pegadas digitais, você desconfiar daquelas promoções miraculosas. A Sabrina acha a ideia interessante e, principalmente, aliada aos cuidados dos pais. A conta que está vinculada, tanto na TV quanto nos aparelhos móveis que a gente utiliza, é a minha. Então, o histórico fica todo gravado ali. E caso elas acessem algo que não seja adequado à faixa etária delas, eu sento para conversar e explicar que aquilo não está certo, está errado, né? Maria Júlia diz que a mãe incentiva o sonho dela de se tornar youtuber. Que a minha mãe monitora tudo que eu faço, né? Fica monitorando tudo. Fica monitorando. Fica monitorando. O que é isso?